Fala amigos e fala minhas amigas, fala a todos os torcedores rubro-negros, você que tá ligado aqui no canal Rezeia do Leão 1899, pra quem tá chegando agora não me conhece, eu me chamo Marcos Guedes e este canal é feito de torcedor para torcedor e esse programa Café com o Leão vai ao ar todos os dias, 6 horas da manhã não tem tempo ruim, tá frio pra caramba hein nunca senti tanto frio nessa cidade como eu tô sentindo mas não adianta não, tem Café com o Leão, trazendo noticiário completo no Esporte Clube Vitória e hoje tá especial, vamos falar do mercado da bola também tem uma surpresa, beleza? vamos lá, começar aqui falando que o nosso programa tem um oferecimento de Uniagro na Fazenda ou no Estádio Agro em todos os campos, quem puder clica no joinha se não é inscrito se inscreva no canal e também ative aí o sininho de notificações quem quiser fazer parte da transmissão, 71-993-64-7777 vamos embora lá amigos CBF definiu aí os próximos 5 jogos do Vitória né esse de amanhã, todo mundo já sabe Vitória e Vasco da Gama 18h30 aí depois é o seguinte dia 14 do 9 Atlético Goianiense e Vitória vai cair num sábado, 16 horas, fora de casa depois Barradão novamente Vitória e Juventude, dia 21 do 9 também sábado, 16 horas aí o Vitória sai pra dois jogos fora de casa Inter e Vitória dia 29 do 9 domingo, 11 da manhã tem o pavor desse horário Vitória não se dá bem nesse horário e dia 5 do 10 Atlético Mineiro e Vitória sábado, 16h30 dia 6 do 10 você tem um compromisso com quem? comigo se esqueça não, viu 12-8-8-8 Marcos Guedes, vereador o vereador da nação rubro-negra, tá? você me conhece já olha aqui nos meus olhos todos os dias não vai sair votando em qualquer um por aí viu demoral aqui, viu Marcos Guedes, valeu? vamos embora lá, amigos apita o jogo de Vitória e Vasco da Gama o juiz Luiz Flávio de Oliveira árbitro de 47 anos de idade agora eu quero te falar o seguinte, velho que jogador que se machuca, hein? quem, Marcos? Rodrigo Andrade PK Dudu Castilho não, velho esses aí já foram embora menos o PK, né? tô falando do Caio Vinícius, meu irmão vai andar no DM assim pelo amor de Deus lesão na posterior da coxa direita esse homem já gosta de um departamento médico, meu velho tem jogador que só anda em DM, rapaz é inacreditável né? você vê o Mateuzinho tá fazendo tratamento intensivo em dois períodos quer voltar logo e quase não se lesiona Osvaldo Wagner e Leonardo são jogadores que não se contundem, velho mas tem uns bota uma cama, meu irmão no DM e fique logo lá difícil, cara complicado vamos embora lá, amigos é... falar um pouquinho aqui do mercado da bola segundo aí o Arena Rubro Negra o Vitória na verdade o Igor Jesus jogador do Flamengo foi oferecido ao Vitória mas pra quem tinha esperança o Flamengo vendeu o jogador por 2 milhões de euros 50% do passe apenas é... transformando pro Real 13 milhões de reais aproximadamente jogador vai jogar no Estrela da Amadora de Portugal então o Igor Jesus não vem pro Vitória beleza? fechou agora vamos falar do Cristian Ferreira Cristian Ferreira argentino 24 anos de idade meio atacante joga também de ponta esquerda 1 metro e 75 de altura nesse ano fez 16 jogos pelo São Lourenço 3 gols e 2 assistências em 2023 jogou pelo News Old Boys 38 jogos 4 gols e 3 assistências beleza? vamos lá jogador em Vitória e também o River Plate já está tudo acertado já está tudo ok a questão aí é que o jogador precisa rescindir o seu contrato até segunda-feira com a equipe do River Plate por que isso? porque ele rescindindo o seu contrato até o último dia da janela de transferências ele pode assinar com Vitória posteriormente a essa data não tem problema então todos os jogadores que tiverem os seus contratos rescindidos com qualquer clube do mundo até o último dia da janela podem se transferir para outros clubes agora por exemplo se a rescisão não sair até segunda acabou um abraço jogador não vem mais a rescisão tem que sair até segunda se a rescisão sai terça não tem como o Vitória contratar o jogador mais então é correr contra o tempo como falei para você já está tudo acertado entre Vitória jogador Vitória clube tudo ok apalavrado pendente realmente a rescisão do contrato para ele assinar o vínculo com o Vitória tá certo e aí poderia assinar até posterior a essa data de segunda-feira que é o último dia da janela de transferência beleza e jogador virá se tudo der certo em definitivo para o esporte clube Vitória provável escalação do rubro negro baiano não tem muito mistério né gente tem muito mistério a única dúvida aí é quem vai entrar no lugar do Mateuzinho eu já sei quem vai entrar tá eu já sei quem vai entrar no lugar do Mateuzinho mas vamos lá vou falar para você é isso aí não tem mistério a gente falar também né Lucas Arpanjo Lepo Neres de volta Wagner Lucas Esteves Luan Willi Oliveira Felipe Machado Carlos Eduardo Osvaldo e o jogador Alejandro esse é o time do Vitória já tá definido pelo técnico Thiago Carpini como falei não tem muito mistério também o todo jogador é quem vem sempre entrando ali né o primeiro a entrar ali no decorrer dos jogos é o Carlos Eduardo então não tem nem por que a gente esconder essa situação de você beleza vamos lá amigos falar com você aqui da Vieira Lima Engenharia é meu garoto com equipe técnica de 20 anos de experiência no ramo de construção civil leve pesada e também industrial especialidade em terraplanagem saneamento básico e também pavimentação asfáltica o site veralima engenharia.com.br e o instagram arroba veralima engenharia valeu abraço aí para o Cristiano e agora chegou o momento do presente para você que a Uniagro mandou te dar rapaz a Uniagro mandou te dar um presente que é o sorteio aqui valendo os quatro ingressos do jogo Vitória e Vasco da Gama como funciona isso vou deixar uma pergunta na tela e vou deixar as opções tá então as quatro primeiras pessoas que responderem certo aqui nos comentários cada uma delas vai ganhar um ingresso setor de cadeira presente aí da Uniagro para você torcedor rubro negro então vamos lá o produtor rural está presente em tudo de nossa vida inclusive no futebol pois numa partida de futebol quase tudo depende do agro meu amigo o couro da bola a grama o algodão das camisas né dos uniformes etc fora esses itens aponte abaixo mais três itens presentes no jogo que vem da fazenda beleza então a pergunta é essa aponte abaixo mais três itens presentes no jogo em um jogo de futebol que vem da fazenda letra A cerveja amendoim cozido e pipoca letra B cerveja ferro do alambrado pipoca letra C cerveja cimento da arquibancada e amendoim cozido letra D cerveja vidro das salas chuteira de couro então você pode aqui responder agora nos comentários qual é a alternativa correta as quatro primeiras pessoas que responderem corretamente e vai valer o que aparecer pra mim primeiro beleza que às vezes aparece pra você uma coisa mas pra mim aparece outra então vale o que aparece pra mim primeiro valeu velocidade de sua internet então as quatro primeiras pessoas que respondem corretamente eu vou entrar em contato e aí vocês me chamam no whatsapp também e eu vou fazer a entrega dos ingressos pra você lá no barradão vou esperar até 5 horas da tarde pra vocês pegarem o ingresso na minha mão no caso os ganhadores valeu vamos falar também aqui da quick stop funilaria e pintura é na quick stop é meu amigo lá também eles transformam picapes transformam picapes deixa aí seu carro zero bala zero quilômetro então procure lá o marcelo nunes e faça o seu orçamento e também vilas embalagens tudo pra sua empresa pra sua casa com 15% de desconto valeu então é isso estamos finalizando aí o nosso programa de hoje e mandar um abraço também aqui meu amigo Manil beleza lá da Forte Construções tamo junto pagou aquele almoço ontem lá no bar do Mantena foi show de bola viu um abração rapaziada tamo junto até o próximo vídeo aqui no canal Rezendo Léo um abraço um abraço